Você gosta de história de personalidades e história em geral? Venho te fazer um convite! Venha conhecer o canal do YouTube Personalidades e Histórias. Um canal voltado para as personalidades históricas e atuais, como também para a história em geral. Nosso canal é formado por um professor de história, matemática e teologia e uma entusiasta em história. Serão vídeos curtos com resumos bem explicados dos fatos e personagens. Vamos juntos buscar conhecimento de personalidades e fatos do Brasil e do mundo.